Esse é o DJ Juan, o DJ Gala deseja Rua CM, porra! A putaria começou, o Juan manda paelas Toma a piroca no cu, piroca na chanta, piroca na goela Toma a piroca no cu, piroca na chanta, piroca na goela Toma a piraca no cu, piroca na janta, piroca na goela A putaria começou, burro amada paela Toma a piraca no cu, piroca na janta, piroca na goela Toma a piraca no cu, piroca na janta, piroca na goela Dá uma piroca no cu, piroca na janta, piroca na goela Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Rua CM, porra! Rua CM, porra!